Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, não, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 2, 3, 5, 7, 11. Boa! Obrigado! Vamos! 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 Olha aí, já foi! Já foi! Já foi! Boa, já foi! Já foi! Ó! Já foi! Boa! Já foi! Boa! 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 realisticamente não consigo mudar se não se não até a hora até a hora se não Comunidade. Vida, o bairro. Vida. Vida, o bairro. E, o bairro. Vida, o bairro. Ahé, vai. Ahé, vai. E aí. Boa! Um ё no ca спасибо. Umающ. Bora! Bora! Uma! Uma! Vem com ele! Tá pronto! Uma! Boa, bora! Vai lá! Uma! Vai! Vem com ele! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Andando E aí Um 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 Como Um 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 Um, dois. Um, dois. Falei demais. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ah. Trói. A gente, a gente! A gente se torna como uma adrenalina de Facebook! Mas assoga fazer reminiscent, que fizesse esse vídeo! Tá a Gente ou a gente! Que? Agrame o seu lado! Agrame o seu lado! Agrame o seu lado! Será esse seu lado? Aaaaaaaaah É a hora de dar Já a fazer Já a fazer Vai para lá Vai para lá Vai para cá Aaaaah Aan, aan Aan, aan 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 Aan, aan Não é só fazer isso agora. O sonho é o meu pé. É, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Caçou? Sobretinho, não. Boa pra aí, viu? Boa. Não me dá um. Já o meu pé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3 3 2 3 2 3 5 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 Amém? Amém? Amém, não se torna o outro. Aham! Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade! Não, não é verdade! Não é verdade! Aham. Sim. ews que vocês vão ao lado. Vamos lá! Sim. Inventa. Tchau, tchau. Pela o seu, pela o seu, pela o seu... Tenta... Tenta... Cut. Tua, duas, dois, dois. Agora, vamos para o meu gol. um 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 Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e aí e aí e aí e aí e aí Uau! E a bola Uau! 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 Ah! Uau! Belebt ihr? Ja! Uau! Uau! Auf jeden Fall! Scheinten die Norde! Uau! 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 5 a 1 E aí 5 5 6 5 6 7 . 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 Então, a gente pode pegar uma mudança para nós. Isso é muito útil. Então, a gente pode pegar a mão de onde você pode. Essecou. 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 Vou lá lá. Vou, vou, vou. Mané a outra frente a minha. Gostar, gostar. Vai, velho. Tchau. Tchau, tchau. Só, só, só. Tenho que ir aqui. Quer me ver aqui, minha menina? Sim, sim, sim. Ahhh! Só assim, espera aí que se tem que perder, tipo, para o botão aqui. Ahhh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tabii que vê gera essa Vamos subir Peugeot Onde está?! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não.